Ora minha gente, você já ouviu falar na expressão agosto, mês do cachorro louco? Você já ouviu? Esse negócio é de antigamente, né? É, dos antigos. Será que é verdade esse negócio, Maristela? Pois é, dizem que nesse período do ano os bichinhos eles ficam com um comportamento alterado. Vocês já repararam? A Emanuela Justino, ela foi entender melhor essa história e vai contar pra gente agora. Vamos ver, pode rodar. Já ouviu falar que agosto é o mês do gato e cachorro louco? Faz muitos anos que o oitavo mês do calendário é cercado por histórias e superstições, principalmente relacionadas a animais. Todo início do mês de agosto esse assunto vem à tona. Mas o que será que o povo acha dessa história? Eu acho que é uma cultura popular já, né? Então, desde sempre as pessoas consideram o mês de agosto como o mês do cachorro louco, um mês de desgraça, um mês negativo, né? Mas eu acho que muito mais pelos fatos históricos, né? Eu acredito que seja mais uma coisa que os antigos comentavam, porque tanto que lá em casa, a princípio não vejo, assim, nenhuma mudança de comportamento. Então, na minha opinião, creio que seja somente uma coisa mais dos antigos mesmo. Eu ouvi falar, mas eu não acredito. Eu acho que não existe, né? Cachorro louco. Mas todos os casos, né? Não custa se cuidar um pouco. Mas afinal, será que isso tem algum fundo de verdade ou não? A Cris é médica veterinária há mais de 20 anos e explica o que acontece com os bichinhos nessa época do ano. A explicação mais técnica que a gente tem é que, nesse período, julho, final de julho e entre agosto, as fêmeas, elas entram no cio. Elas têm uma sincronia. Então, quando uma entra, várias outras fêmeas vão entrar no cio nesse período. E esse aglomero de cães dá briga, primeiramente, né? Porque eles estão disputando uma fêmea. E nessas brigas tem mordida, tem corte, tem transmissão de saliva e de sangue entre eles nas brigas. E é onde se propaga o vírus da raiva. Mesmo que hoje em dia muita gente não acredite mais que o mês em si tenha alguma relação com a mudança de comportamento dos animais, a classe veterinária orienta para que seja feita a vacinação contra a raiva nesse período, principalmente porque essa é uma doença que pode ser transmitida para os seres humanos. É só ter o contato com saliva e sangue de um animal contaminado, não necessariamente sendo cachorro ou gato. Pode ser animal silvestre, pode ser um morcego e pode ser animal de produção, que a gente pode ser contaminado. Por isso que a vacinação é tão importante. E a gente acaba achando que agora a gente está sem raiva, então não precisa mais vacinar, mas precisa. A gente só tem essa liberdade hoje de dizer que a gente tem um índice muito baixo de raiva porque foi feito campanha de vacinação antigamente.